Menina faceira da rua, da praia, que passa tão linda, tão cheia de graça. Menina faceira, num sol tão parceiro, faz meu coração. Vá ter mais de gel. Ela dança, twist, dança a bossa nova, e em passos de médio e som faz qualquer prova. Entende de tudo, até guerra moderna, mas mesmo assim é tão doce e tão terna. Mil horas de voo, vem na passarela, colunas sociais, todas só falam nela. É fã de Fellini, adora dizer, que usa biquíni na Europa vai ferver. É fã de Fellini, adora dizer, que usa biquíni na Europa vai ferver. Mil horas de voo, vem na passarela, colunas sociais, todas só falam nela. É fã de Fellini, adora dizer, que usa biquíni na Europa vai ferver. Fã de Fellini, adora dizer, que usa biquíni na Europa vai ferver, que usa biquíni na Europa, vai ferver. A CIDADE NO BRASIL